Boa noite, boa noite a todos que estão entrando para a 13ª live da Revista de História. Boa noite, boa noite, eu se lê, boa noite, Ana Rosa, entrevistada da semana que vem. Já, já, a Cris chega e a gente começa a 13ª live da Revista de História. Olha a Cris aí. Boa noite a todos que estão chegando para acompanhar a 13ª live da Revista. Deixa-se agora dar certo. Agora está ótimo, agora que bom. Era o fone que estava interrompendo o microfone, não sei porquê. Vamos fazer assim, você me escuta bem? Muito bem, está muito bom o seu som. Ah, que bom. O daqui também? Também, um pouquinho baixo, mas é aqui, eu vou colocar mais. Pronto. Tá bom. Boa noite, agora sim. Boa noite. Vamos esperar um minutinho, dá 6h05, daí a gente começa a conversar. Aproveitando, aproveitando a oportunidade para anunciar os próximos entrevistados, na semana que vem é a Ana Rosa Crocleta Silva, da PUC de Campinas. Vamos passar duas semanas em Campinas, olha que privilégio. Pois é. É, que inclusive está nos assistindo, já entrou aqui na transmissão. Na outra semana é o João Paulo Pimenta, meu colega do departamento. E na terceira semana de agosto é a Estela Franco, que vai falar de história e gêneros, também do departamento de história da USP. E na quarta semana e última semana de agosto é a Inaê Lopes, da Federal Fluminense, que vai falar de questões de etnia, etc. Vai ser um mês bem, bem, bem ajeitado. Olha aí a Ana Rosa dando um oi para a Cris. Oi, Ana Rosa. A Ana Rosa estudou lá no Unicamp, né? É o Unicamp. É o Unicamp. Bom, 6h05, podemos começar, Cris? Claro. Bom, como é de praxe, eu tenho que apresentar, embora a Cristina Meneghello, que, obviamente, vou chamar de Cris durante toda a transmissão, dispense apresentações, né? A Cris é graduada, mestra e doutora em História pela Universidade Estadual de Campinas, a maravilhosíssima Unicamp, tendo feito estágio ainda durante o doutorado na Universidade de Manchester. No pós-doutoramento, com uma pesquisadora extremamente chique, ela estagiona nas universidades de Veneza e Coimbra. Desde 98, a Cris é professora do Departamento de História da Unicamp e é quase livre docente pela mesma universidade. Já, já vem essa livre docência, né, Cris? Já, já. A Cris fundou, presidiu e hoje é vice-presidente do Comitê Brasileiro de Preservação do Patrimônio Histórico, perdão, do patrimônio industrial. Presidiu por quatro anos, hoje é vice-presidente. A Cris presidiu a Regional São Paulo da Ampul de 2012 a 2014 e coordena, desde o início, nós vamos falar disso, desde o início há 12 anos, a Olimpíada Nacional e História do Brasil. Ela coordena também, também vamos tratar desse assunto, o mestrado em Ensino de História, o Prof. História da Unicamp. Dezenas de capítulos de livros e de artigos publicados, em periódicos científicos, tanto nacionais quanto estrangeiros, e dos livros eu destaco O Poeira de Estrelas, o cinema hollywoodiano na mídia brasileira das décadas de 40 e 50, de 96, resultado do mestrado, orientado por um dos personagens mais fascinantes da academia brasileira que eu conheci, que foi o Cirlanharo, Fábricas e Homens, o Cotidiano de Trabalhadores na Revolução Industrial, de 99, resultado do doutorado, não, resultado do doutorado não, escrito é um livro paradidático, escrito em parceria com o Edgar Dedeca, que foi orientador da Cris, grande Edgar Dedeca, no doutorado, que se transformou em livro em 2008, com o título de Da Ruína ao Edifício Neogótico, Reinterpretação e Preservação do Passado na Inglaterra Victoriana. Nesse mês de julho de 2020, saiu o, portanto, novíssimo dicionário temático de patrimônio, debates contemporâneos, que foi publicado pela editora da Unicamp e organizado em parceria com Aline Carvalho. Cris, é uma honra imensa te receber aqui nessas conversas da Revista de História e o título que você propôs, os eixos, os temas que você propôs para a gente conversar são absolutamente atuais, são absolutamente necessários. Talvez até se a gente fizesse essa conversa um ano atrás, não fosse tão óbvia a atualidade deles. Hoje, qualquer pessoa percebe logo de cara quão importante é falar de ensino, de novas linguagens, de contato da universidade com o ensino básico, etc. Aliás, essa, de resto, é uma das questões principais que a gente enfrenta na academia. É muito... e que afeta muito a visão que a sociedade tem do nosso trabalho na universidade. Muitas vezes nós somos acusados, não nós pessoalmente, você ou eu, embora de relance também respingue, mas a academia brasileira é muitas vezes acusada de fechar os olhos para o ensino básico, de viver na beleza do campus universitário da Unicamp, ou aqui da USP, ou de tantos outros campos que são muito agradáveis, muito maravilhosos, que parecem meio um universo à parte, parece meio como está fora do mundo real. Então, muitas vezes, nós somos acusados de nos fecharmos nos nossos jardinzinhos e ignorar o que acontece de fato nas salas de aula e nas escolas do Brasil afora. E você, de longe, de longe, de longe, de longe, é uma das pessoas que na universidade, pelo menos até onde eu conheço, mais se preocupou e se preocupa em pensar esse vínculo com o ensino básico e buscar saídas concretas. Não apenas refletir de forma geral, mas buscar saídas concretas para juntar, para aproximar, para estabelecer conexões entre o ensino superior e o ensino básico. E os exemplos são muitos. Olimpíada de História, obviamente, o próprio História, mas depois de 12 anos, esse é o 12º ano de Olimpíada de História, e daí num modelo totalmente diferente, dada a pandemia, com outros recursos, com limitações, etc., mas também com engenho e imaginação, depois de 12 anos de Olimpíada de História, você acha que hoje a Universidade Brasileira, de forma geral, não estou falando especificamente da Unicamp, da USP, etc., mas de forma geral, consegue enxergar melhor o que acontece no ensino básico? Consegue ter proximidade com o professor que está lá com 40 e poucos alunos na sala de aula? Eu vou responder não, mas antes de responder não, eu quero agradecer o convite, Julio, é um prazer, eu fiquei muito feliz com o convite, estou muito feliz de estar aqui com você, e obrigada também a quem está aqui prestigiando e assistindo a gente. Eu vou voltar então para a polêmica e vou responder que não. Eu acho que a universidade tem uma relação muito acidentada com a questão da educação básica, uma relação um pouco artificial, um pouco ausente, e eu acho que isso se traduz tanto na forma como nós nos dedicamos aos nossos alunos licenciandos, que serão professores, como na forma como a gente se comunica com públicos mais amplos do que os públicos escolares, e aí pensando um pouco nas atividades de extensão. E acho que a universidade pública tem falhado nos dois campos. Eu não estou dizendo com isso que não existam excelentes propostas, porque elas existem. E existem propostas que nos motivam e que fazem com que a gente entenda que existe essa possibilidade desse trabalho em conjunto, que é um trabalho de aprendizagem de mão dupla. Mas, invariavelmente, uma ou duas vezes por ano, eu escuto algum colega intelectual universitário fazer um comentário do tipo ah, o que eu pesquiso não desceu para o livro didático. E esse movimento de queda das ideias do Olimpo para o que seria a educação básica, quase como se fosse uma concessão da universidade, isso me incomoda muito, porque isso revela uma percepção de superioridade que não existe, um desconhecimento do trabalho incrível que os professores fazem no chão da escola. Eu também fico muito aborrecida quando vejo as pessoas dizerem ah, a escola pública no Brasil é falhada, é péssima, é destruída. Não é verdade. Os nossos alunos que estudam na universidade vêm da escola pública e a escola pública produz material de excelente qualidade. Então, a gente acaba reforçando um olhar preconceituoso que desvaloriza esses mestres, inclusive, e todo o esforço que eles têm. E eu acho também que as pessoas que se dedicam à educação, ao ensino de história, sempre ocuparam uma espécie de lugar meio relegado, sabe? A um segundo plano. Então, eu acho que a gente, dessa forma, parece não entender para que nós formamos os nossos alunos, porque das nossas classes de 40, 50, 100 ingressantes, a maior parte vai trabalhar na educação básica, né? E parece que a gente muitas vezes monta os nossos currículos e monta as nossas discussões como se todos eles fossem trabalhar no ensino superior. Eu me lembro também, você mencionou que eu presidi Ampo São Paulo. À época, em 2014, nós fizemos um levantamento e o estado de São Paulo, eu não sei agora, à época, tinha 63 graduações em História. Então, onde estão, quem são essas pessoas que estão se formando nesses cursos, que não são o Quarteto Fantástico, o USP, Unicamp, o UNESP, o UNIVESP e alguns outros, a PUC, e as duas PUC, né? Sexteto Fantástico, vamos dizer aqui, e que estão se formando e que são as pessoas que estão indo para a educação básica. Então, existe um grande desconhecimento, né? E também, em termos de extensão, que é um tema que me fascina, eu acho que existe pouco comprometimento da universidade. A universidade, quando faz extensão, é que nem o colega que caiu o tema dele no livro didático. Então, a pessoa vai lá e dá uma palestra e fez extensão. Não fez, né? A extensão não é isso. Ou a pessoa foi lá e diz, ah, eu dei uma palestra na escola do meu filho. Extensão é um projeto. É um projeto que tem que ter continuidade, que tem que ter avaliação, que tem que ter retorno. Agora, com a pandemia, eu vi muitas pessoas fazendo palestras online, aulas online, e eu estou achando ótimo, né? Essa sensibilização. Mas, de fato, você abrir a sua câmera, dar uma aula sobre algum assunto por uma hora, sem verificar se as pessoas entenderam, o nível de aprendizagem delas, se elas acompanharam, se elas leram o texto que você sugeriu, isso não é extensão, né? Isso é um pouco como, de novo, a universidade achando que faz caridades, pequenas caridades, né? Lançando as pérolas, assim, as pessoas, né? E é por isso que eu me ressinto também de não existir projetos de extensão sólidos em relação à nossa área, que é a área de ciências humanas e a área de história. E existem boas propostas, eu acho que a gente conseguiu fazer uma dessas boas propostas, que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil, que concorreu num edital de Olimpíadas Científicas, que foi, todos esses anos, apoiada e custeada pelo MCTIC, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, e só complementarmente pelo MEC. E outro dia nós fizemos um levantamento, eu trabalho junto com a outra coordenadora da Olimpíada, que é a professora Alessandra Pedro, também do Anicamp, que não gosta muito de aparecer, mas é assim, o nosso trabalho é uma total parceria. E a gente viu que nesses 11 anos a gente já teve, fazendo a prova da Olimpíada, 450 mil pessoas. e um número de inscritos por ano de 60, 70 mil pessoas. Dessas, muitos retornam. É impressionante. E a gente não chega nem perto das Olimpíadas grandes, que tem milhões de participantes, porque para isso precisaria ser feito um outro trabalho com apoio de divulgação, inclusive. E ao pensar na Olimpíada, a gente tentou fugir desses temas mais que incomodam nas Olimpíadas Científicas, que é a pura competição, a falta de reflexão, aquela exigência de que você abra uma prova e já saiba todas as respostas. E desenhamos a Olimpíada Nacional e História do Brasil para ser um processo de aprendizagem. Então, eles se inscrevem, ela é toda online, todas as fases são online, desde a primeira, de 2009. só a última fase que acontece na Unicamp. A gente já tinha essa aposta de querer fazer algo mais assim, nacional, né? E a prova abre e eles têm uma semana para resolver a prova online. À época, muitas pessoas questionaram e disseram assim, nossa, mas vai ser pela internet? Vai ficar uma semana aberta? Eles vão olhar na internet. Ótimo, eles vão olhar na internet, então, peraqui, vou colocar aqui do lado um Para Saber Mais e colocar uns sites bons, sabe? Confiáveis, que façam uma ponte também para o professor. Então, esse é o Cielo, essa é a Biblioteca Nacional, esse é um site de mapas internacional, fazemos aquele caminho das pedras. E as pessoas diziam, ah, mas eles vão perguntar para o professor, tomara, né? Ai, tomara, Deus, que ele pergunte. não importava muito se eles já soubessem o conteúdo, era uma avaliação de quanto conteúdo eles conseguem aprender em uma semana para chegar e responder as questões que a gente faz. Então, isso permitiu com que a gente abrisse o leque de temas, fizesse as nossas perguntas sempre baseadas no documento histórico, é sempre um documento, escrito, textual, uma imagem, um mapa, uma letra de música, a gente já tentou várias linguagens explicando um pouco o que é o procedimento do historiador. Porque ciência é isso também, é você emular procedimentos científicos e rigor, né? E chegar às respostas. E assim, eles se entendem um pouco, eles brincam muito que eles estão sendo pequenos historiadores. A gente ultimamente criou uma... É isso, né? A gente criou umas tarefas até que a gente coloca documentos manuscritos para eles tentarem decifrar. Eu achei que todo mundo ia odiar muito, mas essa... Essa eu falei, gente, ninguém vai gostar dessa tarefa, mas eles adoram. Porque tem aquela coisa da descoberta, do detetive, do perceber que a pessoa escreve a mesma letra sempre do mesmo jeito. Então, se essa letra é um S, então essa palavra tem um S. essa descoberta, trabalhamos com imagens, com quadros consagrados, e fomos construindo ao longo desse tempo uma relação com esses professores orientadores de equipes que voltam sempre com outros alunos. A Olimpíada tem isso também, ela é em equipe, são grupos de três alunos. Então, tem um pouco essa descoberta do que cada um sabe fazer melhor, eu sou melhor para lembrar de enviar a resposta na hora certa ou não, eu sou melhor em analisar o texto, e tem esse companheirismo, essa troca. E aí, só a fase final que você mencionou, esse ano não vai ter em Campinas, e a gente está recebendo muitos e-mails deles reclamando que queriam ir para Campinas, e eu não vejo graça nenhuma na minha cidade de nascença, inclusive. mas a graça é vir fazer a prova, a gente faz uma cerimônia de premiação muito bonita, com banda de rock, e com... eles dançam, abaixam um pouco a ansiedade, porque eles descobrem na hora se ganharam as medalhas ou não. Então, essa parte, infelizmente, esse ano, além de tudo que é trágico, esse ano não vai ter, né? Mas, enfim... Desculpa te interromper, mas as professoras que estão comentando, a Mirce Timpanaro e a Manu, imagina que seja a Manuela Arruda, a Manuela Arruda, a gente é Mato Grosso, a Manuela Arruda, é olímpica. Olha só, olha que legal, ela comentou que os alunos foram até a farmácia para tentar ler o documento do século XIX, e a Mirce estava observando a qualidade dos documentos que são usados, que são apresentados aos concorrentes, aos olímpicos, eu não sei qual é o termo exatamente que você usa, mas... É, a gente chama de olímpicos. Atletas olímpicos, estou atletas olímpicos, e isso também é um dado importantíssimo, porque não é simplesmente você envolver com atividades lúdicas, sejam quais forem, é mostrar a qualidade do material que pode ser usado depois, não fica só na Olimpíada, isso é sensacional. É, esse universo de documentos, a gente criou um repositório, então muitos professores entram lá para buscar algum documento que caiu na prova, e como são, acho que 50 ou 60 perguntas por ano, tem documento aberto já, né? Do mesmo. E eles usam para montar as suas próprias aulas, né? E a gente também fez, começou, de uns anos para cá, a fazer cursos de formação para os professores olímpicos. Então fizemos um curso de formação sobre história da África em sala de aula, história indígena em sala de aula, uso de imagens em sala de aula, debate sobre a América Latina, o último foi sobre como usar a música popular brasileira em sala de aula, e aí os professores, é um curso de formação mesmo pela Escola de Extensão do Unicamp, online, né? no mal fadado que todo mundo fala mal, né? Do ensino remoto. E ao final, o trabalho final que esses professores fazem é um plano de aula. Então eles fazem o curso, vêm os materiais que a gente fornece, as leituras, as aulas gravadas com especialistas e montam. Então dizem, olha, eu daria essa aula para o oitavo ano. Eu abriria com essa imagem, eu usaria esse texto, etc. E aí a gente tem uma banca que escolhe os 50 melhores planos de aula. a Manuela Arruda que está aí comentando é uma pessoa que já ganhou mais de uma vez dentre os 50 melhores planos de aula. Esses planos de aula a gente também deixou lá. Então é assim, aí tem que dar uma aula de história indígena para o nono ano, entra lá, que tem uma proposta de plano de aula. Então a gente foi desenvolvendo, o que eu vou dizer, essa formação um pouco paralela e agora a gente já está meio vovó olímpica, porque eu tenho pessoas que estavam na escola, fizeram a Olimpíada, entraram na graduação de história, se formaram em 12 anos da tempo de acontecer. E agora voltam orientando os seus alunos. Então eu tenho ex-olímpicos que viraram professores. E a gente consegue então ter essa percepção, né, desse impacto, né, de uma formação que não faz concessões, né, então se você não responder a prova, você cai, se você errar a resposta, você vai sendo eliminado, é uma troca sem concessões, né, num processo de aprendizagem. Daí a sua afirmação anterior de que extensão é projeto, né, que não é simplesmente uma iniciativa solta, é algo que tem que ter ramificação, informação dos professores, é uma dessas ramificações. E tem que ter continuidade, né, tem que ter uma continuidade, eu estou com meu telefone fazendo uns barulhinhos, eu vou tentar tirar aí. Sumiu o som? Não, não sumiu o som. Ah, então tá bom, é que alguém me manda mensagem, ele estava fazendo barulhinho, mas também não tem problema, aqui de vez em quando tem um gato miando por trás da live, mas faz parte. Ah, os meus estão todos presos para o lado de fora. Deixa eu só esclarecer a pergunta do Davi e da Daniela, sim, Davi e Daniela, depois que as lives acabam, depois que a gente encerra a transmissão, ela fica imediatamente no IGTV, uns dois, três minutos depois ela já está no IGTV e depois de uns dois dias eu subo para o YouTube e subo para o Spotify, então vai existir, daqui a dois dias a live da Cris vai estar no formato podcast, como o Davi perguntou, no Spotify e daqui a dois dias, três dias, Daniela, no YouTube, sempre nos canais da revista da História da USP. Cris, e o Prof. História? Então, o Prof. História faz um mês que eu não sou mais a coordenadora da Unicamp, eu continuo só na coordenação acadêmica nacional, que é um grupo pequeno de professores que coordena todos os mais de 50 núcleos participantes, mas eu participei da implementação do Prof. História na Unicamp em 2016 e coordenei até mês passado, agora é a Aline Carvalho essa que escreveu junto comigo o livro de Patrimar, quando é para trabalhar junto é tudo, e eu acho uma proposta maravilhosa, uma proposta maravilhosa no estado de São Paulo atualmente somos a Unicamp e a Unifesp que faz parte, porque ele é um mestrado em ensino de história, não é um mestrado nem em ensino nem em história, mas em ensino de história para professores, os professores têm necessariamente que ser professores e estar atuando como professores, não podem estar afastados, aposentados ou coisa parecida, porque o tema de mestrado deles que eles desenvolvem depois que eles ingressam por uma prova nacional é uma reflexão sobre a prática docente deles e sobre algum tema que os inquieta e que eles querem desenvolver melhor. Então ele tem um lado de que ele tem proposições que são sequências didáticas, jogos de tabuleiro, podcasts, sites, que é uma dimensão de um resultado prático que pode também ser utilizado por professores de outras regiões do país dentro da sua própria sala de aula e é uma delícia, eu acho, que é um banho de realidade quando chegam 15 professores de história, de escola pública particular, muitas vezes de várias escolas, eles trabalham em vários lugares e volta para a universidade boa parte dos profhistóricos como eu os chamo, chamo os olímpicos, chamo os profhistóricos, se graduam há mais de 10 anos, alguns há mais de 20, e eu já estive orientando que tinha mais tempo de sala de aula do que eu, então quando eu dizia vamos fazer tal coisa, ele falava não vai dar certo, eu já aceitava na hora, porque tinha muito mais prática de sala de aula do que eu, e eu acho que é transformador também para a universidade, como é o PIBIT, como é a residência pedagógica e outros, eu acho que são nesses momentos em que a universidade toca a educação básica, fechando aquela primeira pergunta que você me fez. Sim, maravilha, nossa, é esse o, bom, não é esse, porque os caminhos são muitos, mas são caminhos que a gente precisava explorar com muito mais frequência, e você falou num dado momento quando eu tratava das Olimpíadas, você falou do tão mal falado, mal fadado, alguma expressão irônica dessa ordem, ensino remoto, se eu não estiver enganado, eu acho que a Unicamp foi a primeira universidade a retomar as atividades por via remota depois da pandemia, a USP retomou em maio, há algumas universidades que ainda não retomaram, enquanto isso, o ensino privado foi absolutamente ágil, com boa, com má qualidade, mas acionou os mecanismos remotos, e o debate como é o solto nas universidades públicas, o temor de uma transformação, principalmente dos cursos de humanas, apenas educação à distância no futuro e a mistura de educação à distância com o ensino remoto. Não só pela experiência da Olimpíada, mas é também esse um caminho para a gente se aproximar mais do mundo real, perceber que também dá para conversar à distância, não só nas lives, não só nas lives, não só nas ocorrências esporádicas, mas com práticas mais recorrentes, a Univesp, por exemplo, tem iniciativas interessantes lá na USP e há outras coisas semelhantes. Você, pelo que eu te acompanho nas redes sociais, principalmente no Facebook, aliás, eu recomendo a todos seguirem, acompanharem aqueles no Facebook, é um dos perfis mais divertidos e interessantes de se acompanhar. Você, desde o começo, defendeu que a gente pensasse esses caminhos. Como vai pôr em prática, são os 500, mas que a gente pensasse esses caminhos. É isso mesmo? A gente tem que achar novas formas, não só por causa da pandemia, de trabalhar à distância? Eu acho que sim e acho que a gente está atrasado nessa conversa conversa e que a pandemia simplesmente trouxe à tona uma série de obrigações que nós tínhamos que ter tido como universidade pública. Uma delas é que nós tínhamos que ter estado atentos para a quantidade de estudantes que nós temos que não têm acesso à internet. Porque se eu tenho em sala de aula um estudante para o qual eu falo, olha, gente, esse filme é sobre esse assunto, tem também essa palestra desse professor, vou deixar aqui o link para vocês. E um deles consegue ir para casa de noite e fazer isso e o outro vai para casa para o nada porque ele não tem o telefone, não tem o plano de dados, não tem a internet. A gente já estava experienciando uma situação de desigualdade de ensino no ensino presencial. E é lógico que se trouxer isso para a educação básica isso é piorado vezes 10, vezes 20. A Unicamp foi muito ágil. Nós fomos chamados para uma reunião no dia 13 de março em que foram muito claros conosco, inclusive os médicos epidemiologistas dizendo assim, é sério, não vai durar uma semana, não vai durar um mês, não vai durar dois meses, acabou, o hospital da Unicamp vai começar a atender, o ginásio da Unicamp vai virar hospital de campanha, acabou. Então, eu não dei a mim mesmo tempo para pensar isso foi no dia 13 de março, dia 16 de março, que era uma segunda-feira meu aniversário, eu dei a minha primeira aula remota no Profestório. Mas a Unicamp ela fez o seguinte, ela fez um levantamento dos estudantes, que era uma coisa que a gente já devia ter, que a gente sabe quem são os nossos estudantes, a gente tem formas de contatá-los pela internet ou até por carta como a Unicamp precisou fazer em alguns casos. Fez o levantamento dos alunos que não tinham equipamento, dos alunos que não tinham forma de acesso, providenciou a doação e o empréstimo desses equipamentos para ele, para os nossos alunos indígenas, que a gente está indo para o segundo ano de vestibular indígena, enviou por carta para as aldeias as chavinhas, com plano de acesso, para eles poderem, um plano de dados para eles poderem utilizar, foram os últimos que chegavam. E nesse processo que foi feito pela Diretoria de Direitos Humanos da Unicamp, o que me chamou a atenção é que os alunos sem acesso eram os que faziam questão de ter o acesso, porque a universidade para eles é muito cara, não dá para dizer vamos cancelar 2020, para eles é muito caro um ano a mais de graduação, é muito sacrificado. Então, esse foi como eu posso dizer de como aconteceu na Unicamp, que teve essa tentativa de atender as pessoas e eu não estou minorando outras questões do cansaço, do acúmulo de tarefas, os problemas todos nós conhecemos, as mulheres em dupla jornada, as dificuldades com as pessoas doentes, o medo da morte, todos nós conhecemos os problemas e a gente pode repeti-los à exaustão. Mas quais são as soluções possíveis e por que a universidade pública há 20 anos deu um passo de lado e deixou o ensino remoto ficar só na mão das universidades particulares? Hoje, quando a gente forma um aluno que vai ser professor, se esse aluno que vai ser professor não estiver habilitado a trabalhar com o ensino híbrido, pelo menos, e o que eu chamo de ensino híbrido é assim, o menino falar para os alunos dele assistir um negócio no YouTube. Se a gente não tiver preparado para todas essas outras linguagens e plataformas, a gente está fazendo um ensino um pouco de mentira, né? E que nós podemos nos dar ao luxo de dizer ah, eu não gosto, eu fico cansado, ah, eu gosto de olhar no olho do aluno lógico que a gente gosta. Nós somos professores, mas como é que a gente percebe esse tempo que a gente perdeu de estar tendo um impacto no ensino remoto, eu acho que o que a gente está fazendo é evidente que na educação à distância, educação à distância existe mais de 100 anos, né? Eu fiz um curso em educação à distância antes da internet existir, fiz por carta na Open University de Londres, eles mandavam para mim umas fitinhas tape para eu escutar e uma caixinha de postais para eu olhar as obras de arte que eu não conhecia. Onde é que eu ia ver aquelas coisas que eu nunca tinha viajado e a internet não existia? Então, como eu ia estudar História da Arte? Né? Então, isso já era EAD. Então, é um pouco, é esse debate que eu acho que a gente perdeu dessa sensibilidade para pessoas, o que a educação à distância faz? Ela ensina as pessoas que não podem estudar em horário do trabalho, adultos, né? Que perderam a oportunidade do ensino. Então, a educação à distância que é a EAD é fundamental. Eu fico muito brava quando as pessoas falam Ah, o EAD é uma droga, isso aqui. Não é o EAD, é a EAD. A educação à distância que é diferente do ensino remoto. O ensino remoto emergencial, desesperado, né? Que nós estamos fazendo. Não é o ideal e não é o ideal se ele não estiver conseguindo cumprir todos os alunos que queiram fazer. Que é outra briga, na minha opinião, que a universidade pública tinha que ter abraçado lá atrás internet livre e gratuita para todos os estudantes. Que saia para toda a população, porque é um bem, né? E não pode ser tão inacessível assim, tão caro assim. A gente agora está tentando transformar porque a gente vai fazer, vai continuar fazendo Olimpíada Online nesse ano e o pessoal que cuida da nossa plataforma veio com uma nova tecnologia que chama PWA para que ela desça no telefone das pessoas como se fosse um aplicativo, não consuma dados, eles respondem a prova offline e depois só se conectam para mandar as respostas. E a gente fez um levantamento também histórico dos últimos cinco anos e descobriu que quem já está inscrito na Olimpíada tem telefone celular e internet, porque ela já é pela internet, então difícilmente uma pessoa com internet ia talvez se interessar em participar, não sei o que fosse fazer na escola. A gente está muito preocupado com isso e está preocupado com os nossos 60 mil inscritos que iam fazer a prova lá em maio e que agora vão fazer no segundo semestre. Certo. Cris, uma pergunta muito pontual aqui do Rafa Sociais, eu não sei se você pode responder, se vai ter prova para o ProtoStore esse ano, vai? E agora? Eu acho que vai ter no meio do ano. Tá. Vai ter para ingressar no meio do ano. Por quê? Porque não existe ainda a segurança sanitária para que as pessoas possam prestar essa prova que deve acontecer no mês de outubro. Ao mesmo tempo, nós da Comissão Acadêmica Nacional acreditamos que não pode roletar um ano sem o ProtoStore. Então, possivelmente essa prova vai acontecer no começo do próximo ano para as pessoas ingressarem no meio do ano. Como era antes o ProtoStore. em 2014, 2016, que são as primeiras turmas, eles ingressaram no meio do ano. E você falou de História da Arte agora há pouco e o Chico Alambert, meu parceiro no... Ah, como vai? ... da revista. Chico está por aí. O Chico sempre assiste e já fez já fez entrevista aqui também. Como entrevistado e como entrevistador. o Chico não só destaca que você é uma das principais especialistas brasileiras na questão do patrimônio histórico, como ele pede que você comente um pouco a situação do Condefat hoje, cujo número de conselheiros indicados pelas universidades foi reduzido. O próprio Chico foi nosso representante no Condefat uma época. E daí eu aproveito para enganchar nessa discussão o tema geral do patrimônio. Que você é objeto de pesquisa sobre o qual você já produziu muito material e hoje há questões muito explícitas quando as estátuas caem aqui e ali, quando se discute memória e de que maneira essa memória se desculpa é preservada ou é repudiada, apagada ou mantida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de patrimônio e disso que a gente está vivendo hoje, seja pelo caminho que o Chico apontou da questão do Condefat, seja pela discussão mais geral e muito viva, tanto do patrimônio industrial, que já gerou trabalhos seus, quanto desse debate mais imediato sobre status para cá e para lá. Você chamou ele de Chico, eu chamo ele de Alambera, a gente já foi conselheira do Condefat ao mesmo tempo, aliás, ele adorava atacar um terror lá nas falas dele e ele sempre muito contundente, mas muito pertinente, sempre. E eu acho que nós experienciamos, eu estive em várias gestões como conselheira do Condefat, no momento eu sou suplente, depois que houve essa diminuição da representação da universidade, que a universidade enviou apenas uma pessoa, eu fiquei como suplente do representante do Unicamp, que é o professor Marcos Planhombe, também já foi conselheiro por muitas vezes. Foi uma, eles finalmente conseguiram fazer uma jogada política que já havia sido tentada várias outras vezes, que era realmente sangrar a participação da universidade, que antes era representada pelos departamentos de arquitetura, história, antropologia, de geografia e transformar isso em uma participação quase formal e burocrática, sendo que os cargos de conselheiro ficaram mais, vamos dizer assim, para áreas que já pertencem ao governo do Estado. E é uma pena que isso tenha acontecido e, ao mesmo tempo, eu acho que a Lambert concorda comigo que o Condefat é um lugar de aprendizagem, por quê? Para alguém que trabalha com patrimônio desde o doutorado como eu. Estar nessa interface em que você vai ver projetos, decidir sobre eles, realizar votações de tombamento, votações de abertura de tombamento, é uma função pública fundamental para nós, historiadores, e aí você entende uma série de situações que não há teoria sobre o patrimônio no mundo que explique, mas que é o jogo das forças políticas, o poder da especulação imobiliária, os interesses declarados ou ocultos, os projetos de poder, então eu acho que para mim foi, tem sido uma grande aprendizagem. E nesse processo em que eu comecei a discutir teoricamente o patrimônio no século XIX, já trabalhava com o conceito de ruína, depois me dediquei ao patrimônio industrial, ainda me dedico, porque é uma espécie de patinho feio no patrimônio aqui no Brasil, e mais recentemente o que a gente chama de patrimônios difíceis, da dor, patrimônios sombrios, vem construindo um percurso para entender que o que nos causa dor, o que nos causa tristeza, desconforto, deve também ser entendido como patrimônio. No Condefat, eu tive a oportunidade de participar da abertura do estudo de tombamento do ECOD, que foi o meu parecer, e depois escrevi um texto junto com a Viviane Borges, da UDESC, de Santa Catarina, sobre o tombamento que o Estado de São Paulo fez dos seus leprosários, dos seus preventórios e dos seus hospitais de isolamento, os asilos para as pessoas com a ceníase. E ao trabalhar com esses locais, eu estou dizendo isso porque tem a ver com as estátuas, o que você vai fazer com o lugar em que ficaram aprisionados, porque eles eram retirados forçosamente do convívio da sociedade, quando tinham a doença, né? A doença pode ser tratada com sulfa desde a década de 40, mas no Brasil as pessoas continuaram sendo internadas até 1986, com o mal de ânsia, e esses lugares a gente vai fazer o quê? É uma memória difícil, é uma memória de dor, de pessoas que foram isoladas do convívio dos seus e de uma vida social normal, então eram verdadeiras cidades, né? Esses asilos colônias, tinha cinema, tinha igreja, tinha dinheiro que circulava só internamente, algumas eram fábricas, faziam refrigerante, faziam roupa, etc., e que muitas vezes foram separados dos filhos, que não viram crescer, e a gente vai fazer o quê? Qual é o alcance da gente dizer esse passado é horrível, então vamos demolir os asilos colônicos? Eu sou, procuro não ser, desejo não ser uma pessoa conservadora, mas sou uma conservacionista no campo do patrimônio, e acho que sem a conservação dos vestígios do passado, para nós pode ser óbvio, mas fica difícil para as próximas gerações entenderem os projetos que estavam em jogo, então, veja, quando teve aquela, a estátua do Edward Colston lá na Inglaterra foi derrubada, chutada, até o rio, etc., o Banksy, que é um artista, fez uma proposta de que ela voltasse para o pedestal e que a ela fosse adicionada uma nova estátua com as pessoas com a corda puxando a estátua para baixo e que aquilo tudo se configurasse como um novo monumento, ele sendo derrubado, e a celebração não ia ser dele, mas do ato de que ele estava lá estava sendo derrubado, ele falou um pouco, ele é um, como se diz, ele tem um comportamento anárquico, né? Provocador. Provocador. Para mim, foi a melhor proposta de todas as que apareceram, porque fazer o que eles vão fazer com a estátua, que é colocar no museu e ficar passando um filminho das pessoas derrubando e aquele espaço ficar sem aquela marca vergonhosa, eu não sei se tem um efeito e aqui eu estou voltando a falar em educação de novo, se tem efeito pedagógico. É, porque se você junta dois tempos ali, você junta o tempo da celebração do personagem e o tempo da crítica ao personagem e quem observa compreende o movimento da história. Exato. Então, é melhor não derrubar o Borba Gato. Gente, eu sei que o Borba Gato é feio. Eu tenho uma aluna da própria história que diz que a sobrinha dela de sete anos falou assim, tia, quem é aquele bonecão? E ela falou, ah, o bonecão era um bandeirante, eles aprisionavam os índios e aquilo e a menina olhou para ela e falou assim, nossa, mas por que ele está lá então? Tem uma patrulha estética no argumento contra o Borba Gato, porque a gente não vai dizer que o Brecheret é um monumento feioso, porque ele é maravilhoso, em termos da linguagem do modernismo, essa transição para o decô. E se a gente achar que o que vai ficar preservado ou não depende da nossa patrulha estética, foi assim que a gente perdeu toda a arquitetura eclética das nossas cidades no começo do século XX, porque ela não era nativista o suficiente, ela não era brasileira o suficiente, não era neocolonial o suficiente e era uma arquitetura mentirosa, estrangeada e etc. E foi com esse olhar que a gente perdeu vastíssimas porções da cidade. Então, eu não me sinto à vontade para patrulhar esteticamente o que existe no ambiente urbano. Perfeito, perfeito. Memória e dor, memória e esquecimento não são antagônicos, né? Não são, eles precisam um do outro, né? Eu fiz esse debate das estátuas, várias pessoas me chamaram para falar porque elas já sabem que eu vou falar que é para ressignificar as estátuas e foi ofendida também por algumas pessoas e tal, porque você é racista, por favor, né? Mas o debate não era esse. Mas com os meus alunos de patrimônio que eu tive na graduação, a gente terminou agora, o primeiro semestre, nós terminamos a nossa disciplina, eu comecei assim, classicamente, a gente leu Nietzsche, depois leu Benjamin, depois leu a lei da asma, e a gente fechou a disciplina discutindo anti-monumentos e contra-monumentos, que é uma linguagem do debate da história da arte, da história da escultura ultra-relevante, que eu percebi que passou em brancas nuvens nessa discussão, em que o contra-monumento, que é aquele que é feito a pensa o que existe, ou o anti-monumento, que é o monumento que te faz recordar o que você quer esquecer, que são todos os monumentos tanto relacionados ao nazismo, aos totalitarismos na Europa, quanto os anti-monumentos que a gente tem aqui relacionados ao nosso passado ditatorial, tem um poder estético e de reflexão que nenhuma praça deixada vazia onde vai estacionar um carrinho de sorvete terá. Claro. Então é um pouco dessa forma que eu entendo o debate totalmente aberto a mudar de ideia, inclusive, viu? Porque se eu não tivesse aberta a mudar de ideia, nem a Olimpíada a gente tinha feito, porque a minha primeira reação, a ideia não é minha, tá? De criar a Olimpíada, a ideia é de um colega meu da matemática, Marcelo Führer. E ele falou, vamos fazer a Olimpíada de história? Eu falei, não dá pra fazer a Olimpíada de história. porque a história tá sempre em movimento, os fluxos e tal. Ele falou, ah, bom, pensei que fosse um pensamento científico. Eu fiquei tão ofendida com aquilo. Ele falou, pensei que você tivesse rigor e método. Lógico que temos. Ele falou, então por que não dá? Então eu estou sempre muito aberta a mudar de ideia e posso vir a mudar de ideia sobre os monumentos. Eu estou organizando com o Júlio Bentivólio da Federal do Espírito Santo, um livro que vai ser justamente sobre esse debate da derrubada dos monumentos e a gente convidou pessoas que pensam diferente entre si para ver se a gente consegue contribuir para essa conversa. Ah, que bacana. Cris, a gente tem cinco minutos. Eu vou te pedir. Pois é, o problema é esse e com uma hora cai a conexão, não tem como prosseguir. Tá bom, fala um pouquinho do dicionário de patrimônio. Vou falar bem rapidinho. O que que... A Unicamp fez um edital de obras que pudessem ser lidas não por especialistas, mas por públicos mais amplos. Eu tinha acabado de participar de um dicionário organizado lá no Rio pela Ana Monteiro, entre outras pessoas, pela Margarida Dias, que eram verbetes para professores e verbetes de história para serem usados para professores. Eu, inclusive, ganhei um super difícil, porque era de presente que você ganhava o verbete, que era continuidade e ruptura. E como é que dá para trabalhar esse processo de continuidade, essa percepção de continuidade e ruptura em sala de aula. eu fiquei tão estimulada. Foi tão difícil escrever três páginas, é tão difícil ser claro, objetivo e acessível, que eu comecei naquele momento a pensar que a gente devia fazer isso para patrimônio também. Tanto verbetes para patrimônios que as pessoas já conhecem, histórico, arqueológico, turístico, imaterial, da natureza, etc., como para o que a gente chamou de novos patrimônios. Pessoas que trabalham com patrimônio cemeterial, LGBT, patrimônio sombrio, patrimônio industrial, patrimônio genético. E aí a gente foi criando uma série de verbetes e convidando, tem 52 pessoas que escreveram, três ou quatro páginas. Para quem quer pesquisar na área, é ótimo, porque você lê, tem uma ideia, tem lá uma bibliografia curtinha, cinco ou seis livros para você começar. É um empurrão. Quer entender a discussão sobre patrimônio? Quais são os temas hoje que se estudam em patrimônio? São esses. Tem artigos sobre vandalismo, tem artigos sobre patrimônio e imigração. Ele ficou muito amplo e acessível, porque essa era a proposta do edital. Então a gente apresentou a proposta de obra, foi aceito e agora saiu, chegou a minha caixa que tem três semanas, minha caixa de livros. Pena que não dá para fazer lançamento, pessoal, né? Pois é. Mas se alguém tiver interesse no site da editora da Unicamp, ele está sendo vendido a preço promocional, metade no preço. Está sendo vendido o dicionário a R$27,00. E a Unicamp está entregando, está entregando o que eu comprei e chegou, então eu posso fazer o propósito. Dá certo. Funciona. É isso. E fiz junto com a Aline Cavalho, que é minha colega lá no departamento. Que maravilha. Achei que a gente está no finzinho do tempo, tentei ser rápida. Não, não, mas dá ainda para as despedidas e para eu te agradecer muito. Acho que não só para mim, enfim, para vários colegas que acompanharam, a Cris Pereira, que é uma parceira lá na USP e já deu entrevista também, trabalha com a história da arte. Não só, a Mirce, que fez vários comentários, ela tem um estrado sobre cemitérios aqui em São Paulo. Então, não só para os especialistas, mas para quem acompanhou a entrevista e depois vai acompanhar pelo IGTV, pelo YouTube, pelo Spotify. Foi sensacional. Muito, muito, muito obrigado mesmo por ter topado esse bate-papo aqui da revista e ajudado a gente a pensar esses temas que são temas que estão no dia a dia, estão na nossa vida cotidiana e que mostram que de fato a universidade não está fora do mundo que a gente está pensando as coisas do mundo. Então, super, super, super obrigado. Obrigada, Júlio, muito obrigada pelo convite, obrigada aqui para quem está mandando mensagem, não consegui ver, mas estou vendo que o Vitor Portela, que é aluno lá da USP, mandou um abraço e a mãe dele também, a mãe dele me atura há 45 anos, é uma das minhas amigas mais queridas, Ana Rita, beijo. e obrigada pelas perguntas, pela oportunidade, eu estou sempre à disposição para ampliar essa conversa e parabenizo vocês, porque acho que o que vocês estão fazendo, abrindo esse canal, chamando essas lives, é fundamental. A gente despertou um pouco para isso na marra, né? forçados por uma situação trágica que ainda estamos atravessando, que a gente consiga levar essa aprendizagem das lives e dessa interface e que a gente não pare de fazer isso quando a gente puder voltar para os nossos gabinetes e para a nossa sala de aula, que a gente se transforme definitivamente, então eu parabenizo você também, a revista de história, a sua equipe pelo trabalho. Muito obrigado, Cris. Para todo mundo, convite para na semana que vem, assistir a Ana Rosa Cloclet da Silva, que acompanhou e acabou de fazer um comentário, inclusive agradecendo a vocês, dizendo que é muito bom te ouvir, Cris. Obrigada. Na outra semana, o João Paulo Pimenta, na outra semana a Estela Franco e na outra semana Inaê Lopes, mas esse calendário de coisas a gente põe com calma. Por enquanto, de novo, um obrigado, eu vou ter que fechar aqui a transmissão, mas um dia, que não demorará, eu vou te chatear de novo e pedir mais uma entrevista. Estou à disposição. Um abraço a todos, obrigada a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.